E aí galera, beleza? Hoje é o Supergamer na área, trazer pra vocês o quarto episódio de Farm Simulator e olha que... choveu! E galera, eu tô muito de cara, eu tava gravando aqui o Farm Simulator quando começou a chuva, então galera, eu tava gravando o setor tudo sujo, tudo mercado de terra, tudo ferrado e vamos dizer assim, e eu gravando tudo certinho, daí na hora que eu vou ver lá na minha pasta, lá na hora que eu deixo meus vídeos, não está o vídeo. Eu fiquei mó de cara, daí eu tento tomar cuidado de fazer outro vídeo, daí eu fui aqui ó, os tratores limpo com a chuva, isso é uma novidade, é... como é que eu posso dizer? Eu tava gravando, né? Tava tudo sujo, tava tudo ferrado e... daí, infelizmente eu perdi esse vídeo. Eu... tenho tudo gravadinho, tudo certinho, né? Eu perdi o vídeo. Então, mas tá aí pelo menos a chuva, eu vou mostrar um pouquinho da chuva aqui ó, chuvinha. É... nasceu aquele tempo limpo do... do jogo, nasceu aquele tempo limpo e tal, tudo solarado, daí do nada foi escurecendo e acabou... é... começando a chover. E... estamos no dia... aqui ó, hoje. É... bastante informação aí. Hoje, estamos no dia hoje. Não dá pra saber o dia do calendário que é. Mas... tá aí. É só um pouquinho de água que é. Mas tá aí galera, é... a chuvinha aqui muito louca. É... eu estou plantando... é... aqui é... Cevada, né? Aqui é cevada, aqui é trigo. E naquele outro... aqui... Está plantado canola, que já tá crescendo aqui ó. E eu acho que eles água a... terra sozinha, né? Vai... meio que... Molhando a terra sozinha. Daí não precisa passar fertilizante nem nada. E... tá precisando pezinha de pimenta isso aqui, segundo Zulu. Pezinha de pimenta. E... é isso aí galera. Vamos... Eu... Vou vender uns negócios ali. Vou pegar esse tratorzinho aqui. Eu preciso de um pouquinho de dinheiro. Eu vou pegar o carretão ali, vou lá vender. Esse tratorzinho aqui é ruim, mas eu vou vender com ele mesmo. Porque ele é bom. Ele é bom, mas ele é ruim, entendeu? Será pra alguma coisa na fazenda? É... Eu fiz o tutorial de como jogar com o G27. Se você não viu, tá aí. É... na descrição. Passem ali e dêem uma olhada. Rapidinho. Um vídeo de 15 minutos, eu acho que... Deu 15, eu acho. Mais ou menos isso. 15, 10 minutos. Explicando rapidamente aí como jogar com o seu G27 no Farm Simulator. E... Tem outros 3 episódios aí do Farm. Se você quiser ver, também tá aí na descrição. Beleza? Se eu lembrar de colocar. Deixa eu ver o que eu vou vender aqui que está em alta. Marca que seja canola. O trigo e a lasca de madeira. Eu não tenho trigo em lasca de madeira. Lasca de madeira eu tenho. Mas... Eu não sei como que pega. É ali no negócio ali, eu não sei como é que pega. Mas eu vou vender... Minha canola, eu tenho bastante, ó. Vender canola aqui, eu tenho bastante mesmo. Você pode dar não, canola lá. Vamos jogar tudo aqui dentro. Vamos ver se cabe tudo, né? Acho que cabe, sim. Acho que é 16 mil isso aqui. Foi tudo? Foi. Porque não encheu a carreta. Então vamos lá vender. Eu vou descer lá no Cargas e Descargas. O que que lá está piscando, será? Está precisando de... O que será? Ah, sei lá. Me perco um pouco com os botão aqui ainda. Tá, lá é o... Transportadora. Eu não... Não tenho aqui. Está tudo quase plantado. Aqui dá pra saber certinho. Aqui é trigo. Amarela é trigo. É o trigo aqui. Cevada. Aqui, ó. Tudo isso aqui é cevada. Isso aqui é canola. Tem... Tem aqui. Milho. Não tem. Batata. Não tem. Peterraba. Tem... Grama. Tudo isso aqui. Aqui é as coisas. Aqui. Os animais, né? As estatísticas. Estatística. Nossa, aí. Mexer nesse aqui. Eu acho que eu vou lá no transportador até. Eu nunca fui lá. É... Acabou aqui. Meu irmão está acuentando com o carro. Qualquer coisa vocês estão escutando. Está escuro pra cacete aqui. Já tem esse farolzinho. Vamos lá então no transportador até. Será que tem um monte de caminhão parado lá? Será? Seria massa. Muito louco. Mas então... Vamos lá. Descarregar. É... Tem um bobo muito louco que dá pra fazer, ó. É... Subir nas árvores. Tem como subir nas árvores, cara? É... Pera aí. Deixa eu ajeitar aqui. Não. Olha lá. Subir nas árvores. Isso aqui tem jeito. Tem que pegar bem certinho. Eita. Travei. Tem que pegar bem certinho aqui assim, ó. Pra subir. Olha lá. Eita. Eu sei que já. Olha lá. Estou bem longe do chão mesmo. Tem como ficar de costa pra árvore. E assim vai, galera. Tem como cortar a árvore também lá de cima. O... Tem um negócio bem massa mesmo. Que é... Você pode cortar a árvore do jeito que você quer. Eu achei bem legal isso também. Se você quiser fazer uma ponta, você faz uma ponta. Se você quiser fazer o que você quiser, cara. Você faz. Se quiser plantar a árvore, você não pode. E aí, o bagulho é louco. É aqui. Deixa eu fazer o bagulho aqui muito louco. Onde que é esse bagulho? Do lado ali. O que é esse silêncio? Não. É aqui. Do lado ali. Então é que... Do lado aqui. aqui que eu tomei com sono duas horas da manhã aqui não vou mentir noite a casinha ali tem um barco na casa deixa o pedaço de passar ele é certo né setinha transportador a terra do outro lado ali vou cruzar aqui ó, to dando certo, eu posso fazer o que eu quero aqui foi plantado alguma coisa, quando você come esse terra você tem que arar ele primeiro aqui ta a transportadora terra é uma transportadora comum, achei que ia ser mais fodástica não tem nem balança deixa eu estar descarregando aqui ó e ver aqui o que tem aqui não tem nada aqui o que é isso aqui tem uma escadinha aqui ó dá pra entrar? você apanhou a moeda de ouro existe mais 99 moedas de ouro escondidas é agora tem que pegar a moeda de ouro em vez de de como é que é o nome? de ferradura é moedinha de ouro agora caraca você sabia não eu nem vi a moeda ah, queria ver como que era a moeda mas isso vocês já sabem ó aqui na distribuidora tem ou na transportadora tem uma moeda vocês veem aí como é que é quem tem o jogo aí eu vou depois eu vejo como é que é certinho mas vamos lá voltar pra fazenda e a chuva tá aqui só que rola vou voltar lá pra fazenda ali dá pra vender bolo pra vender boi ali pra cá, pra cá, pra cá aqui e aí galera o próximo vídeo aqui do farm simulator vai ser um vai ser um online eita, tem cerca vai ser um online se você quiser jogar com a gente aí eu, Zulu da Stock eu acho que vai jogar também se você quiser jogar é... aí vamos gravar aí amanhã não deixa eu ver aqui certinho pô, vejo é... sábado de noite é sábado lá de noite lá pelas 10 horas por aí 10, 11 horas se você quiser jogar com a gente chega aí e aqui fica as vaca deixa eu comprar uma vaca deixa eu comprar uma vaca pra ver cadê minha vaca? não, é aqui tá aí embaixo e se você quiser jogar com a gente, comigo aí com o saldo de noite então lá pelas 10 horas 11 horas mais ou menos entra aí que a gente vai que eu vou estar online na Steam minha Steam meu Skype meu Facebook vai estar tudo aí na descrição passem aí deixe deixe o like não pô, ou adicione lá deixa a salitação de amizade que eu vou estar aceitando lá e... enviando pra vocês aí certinho as horas e galera tem um blog lá outro que eu fiz tem os mods só os vídeos lá caso o YouTube exploda tem os vídeos lá NEC WAY tá abaixo na pia sem ergar eu acho que é a falena aqui eu não sei eu acho que é pra cá se eu seguisse aqui depois... tá a partir daqui eu já sei eita pego eita pego eita pego tô com 33 mil? tava pegando nem tava vendo aí sim 33 mil o que que dá pra mim comprar com 33 mil? deixa eu ver aqui trator quantos que custa um trator? 37 já não dá deixa eu ver o que que eu preciso na... na fazenda preciso de uma dessa aqui pelo menos a de 65 mais ou menos assim 12 metros 10, 12 metros 54 32 isso dá 10 metros não 5 metros a minha que eu tô é de... 4 é... 10 metros seria melhor de 12 metros 65 é... se eu vender a minha vai dar 10 então vai pra 40 é... não dá tem que vender a coletadeira ao momento pra comprar só a plataforma então não dá deixa eu ver o que que mais deixa eu ver o que que eu posso usar na... adubadoras quanto que é uma adubadora pequena? 17 não, não preciso tanto melhora bastante a colheita mas não preciso tanto retroceder coletadeira de batata não, não preciso outra serra não preciso não, não, não por que eu não preciso de nada? por enquanto é tudo inútil tá... não eu precisava de um trator nossos trator são muito caros então não preciso de mais trator eu queria comprar esse aqui se vocês vão comprar ou esse aqui da... Boker Boker... Bury alguma coisa assim é... que que é essa plaquinha aqui? missão? missão missão do que? vamos ver já já que tá em BR né vamos ler tá, nenhuma missão disponível não há, né? não há deixa eu liberar as missão aqui sim cada 5 minutos é dá uma missão expedente beleza próximo vídeo vou fazer uma missão dessa aqui ó, fiz sulera vambora tira o pé do freio missão desse aqui mas galera é um vídeo bem simples aí mesmo só foi pra mostrar a chuva que eu... queria ver como é que tava aí a chuva no farm mas... já sabem né aquele like favorito aquele compartilhamento desse vídeo pra ajudar e... com o like você... ô... caramba vai bater não com o like você ajuda bastante aí a divulgação do canal pode passar tio vai e... também é... deixe seu comentário aí o que que você tá achando das... das gameplay e claro né galera se inscreva no canal pra não perder nenhum dos vídeos beleza? então... o episódio 4 fica por aqui até a próxima e tchau tchau tchau